E... Não, cara, se tu não quiser eu não boto, cara. Que isso. Relaxou, então. Caralho, já comecei e último, pô, que roubado. Vem qua. 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 Ah, mas que paia, pô, aqui não troca igual o outro lá, pô, já não gostei desse aqui. Porque o top do Need for Speed era tu pegar e poder pintar o carro e tudo mais, esse aqui não tem aquela essência. Ah, entendi, caralho, aqui tem semáforo, top, eita, pô, derrubei sem querer, semáforo não, eu chamo de fotógrafo, mas é foto sensu, não sabia que o jogo tinha não, top também. Ah, top, pô, aí o foto sensu avisou pra central e a central tá atrás de mim. Não, o jogo tá bonito, mas eu não curti essa parada de não poder customizar, tá ligado? E aí, dá uma parada gentilha. Tem uma corrida aqui, ó. Ó, cara. WTF, pô. Não entendi que porra foi essa, dude. Que porra foi essa, dude? Não entendi que porra foi essa, dude. Ah, merda. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que o mapa do jogo é gigante A CIDADE NO BRASIL 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 A porra, e a polícia tá como, empolgado? Não, 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 não.